Olá galera beleza mano já deixa o like no nosso vídeo nossa live que eu tô fazendo também escreve aqui no canal para gente bater 36 e 8 mil seguidores mano a galerinha se liga só quer comprar recarga mais barato mano ou cupons mais barato chama a gente tá tá eu atualizou tem novidades essa foi a segunda parte da tua e quer fazer missão rápido e barato tem que chamar o xingue tá xingue missões não xingue papai como é que tá o áudio mano tô segurando o microfone aqui para não ter erro tá deixa o likezão para gente vamos lá galera seguinte ó vamos mostrar as novidades aqui para vocês primeira coisa vamos renovar já nosso nossa figura para gente vai ficar certo né e já foi tudo aqui e cinco cinco uma figura acho que a espécie Bora, Jão, bora É... Aí o ECFC deve ter expirado O inicial ali Um pouquinho te arruma Vamos mostrar as novidades, mano? Bora mostrar as novidades pra vocês? Primeira coisa Que não alterou Referente à última atualização que teve, tá? Mas Chegou Liberação de cartas Liberação de pet pra quem tava com pet full Então, liberação de cartas e pet Pra quem tava com pet full Quem tava com pet full Xamia, se eu não me engano Liberou também nível de Xamia A gente vai upar Xamia hoje, tá? Embelezamento Não sei se tava full Liberou Totten pra gente upar A gente vai upar Totten daqui a pouco E veio espírito de luta de fato agora Pra gente tá upando Então ficou bem mais interessante Porque vinha um espírito de luta Que a gente não tinha como Como pá ele, né? Mas eu falei que na segunda Pasta atualização Bem provável que eu terei liberado Tem uma novidade, mano Muito maluca Que eu vou mostrar pra vocês É se vocês vão curtir Vai ser bem interessante E eu sei que vocês gostam disso Eu já perguntei em live O que vocês preferem Surpreendentemente Vocês falam que preferem instância, certo? Então Bora ver aqui Se liga só no que que vem Não sei se dá pra jogar ainda, tá? Acho que a liberação vai ser breve Mas olha Instâncias épicas Mano CDE E olha a premiação aqui Meu Deus Eu não tinha visto isso aqui não, tá? Eu não tinha visto isso aqui não Su... Meu Deus Suprema rara 252 de Tano Por que que não vai me mergar fudendo? Tem como? Não tem como? Meu Deus do céu Tano 6 Suprema Nossa Deus Deus rara Deus supremo Sei lá como é que se fala Deus supremo, né? Deus suprema rara Pets 4 estrelas Fugou raro Termini verde Que é aquela rara também Protos brilhantes Mano, esse ovo aqui Parece o ovo da Fênix, não? Aí, bênção da Deus Ascendente Dom Caramba, velho Pets 3 estrelas As raras normais Também aparece Pelo que parece A premiação Dá pra jogar? Ainda não Ainda não tá liberado, tá? Ainda não tá liberado Vamos colocar uma recarguinha Fugou aqui Que eu quero fazer evolução Que eu quero upar O Totem, né, mano? Pô, tá recarga Já... Já faz tudo de uma vez E... Legal Galerinha, você já me fala Em tempo real aí Quem tá vindo a live Como é que tá a qualidade do áudio? Tudo certinho Ou tá cortando? Falem pra mim E deixa o likezão aqui Não esqueça, tá? É likecito Deixar Vamos lá Vamos coletar aqui Pra mesmo escolher Fechamos o Xing, viu, pai? Tá bom? Tá ótimo Fechou As anezinhas A gente vai upar Agora vem um monte de pérola De dourar, né? Que a gente não precisa mais Agora, né? Pode tá travando? Não é possível, pô Só em tudo Tá travando aí Dá pra gente fazer um Um corsáriozinho Pra quem tá na live, tá? Não pra quem tá em vídeo Mas pra quem tá na live Ó, outra novidade, mano Se liga só Outra novidade Passe agora Você pode coletar De uma vez só, tá? Você retira Já coleta tudo De uma vez só Então Vocês que tem passe Já pega toda a premiação Assim como eu peguei Peguei tudo hoje, tá? Tá aqui Passe, ó Tudo aqui, ó Coletando uma vez só Pra, pra, pra gente Só precisa arrumar espaço Aqui na mochila, né? E vamos fazer também Um Dragonfire mais seis, mano Esqueci de fazer No último vídeo A gente vai fazer hoje Dá pra arrumar a mochila Eu vou upar Vou upar As cartinhas, tá? Pra conseguir liberar espaço E daí a gente Arrumar essa mochila As cartas que tem Essas três Onze mil Ela não tá suave Essas cartinhas aqui, ó E veio a cartinha nova, tá? Pra quem não tá ligado E veio essa cartinha principal Aquela cartinha boa Mas Vai demorar pra valer a pena ela Se bem que não, né? Essas aqui não demorou tanto não Foi bem rápido Pra valer a pena Até surpreso Pela velocidade que veio Pela, né? Aqui Bastante espaço Foi liberação de colar também Mas tem coisas que eu não sou full, né? Então não muda nada Tem aqui na... Será que a gente ia falar pro máximo? Não sei qual que é o máximo Não saiu de novo O áudio cortando Poxa Então, tá vendo? E o microfone ele tá aqui, ó Eu não vejo mais saída Que eu faço Pra que não corte, tá ligado? A não ser que não tá cortando E eu tô sendo cortado aqui Tá quase outro nível Eu acho que o máximo deve ser 55 Se esperou até o 54 Eu devo ter liberado até o 54 Aqui dá pra gente upar um nível? Dá pra eu cortar? Se o anti-ruído tá ativado Às vezes é isso? Eu não sei verificar isso Agora não adianta Vamos usar a cartinha Essa aqui Ah, essa aqui? Não tem Ah, tem sim Não tem nada cortando? Porra É dessa internet do cara Que tá cortando Aqui dá pra dar Dois níveis de up, né? Vamos colocar o Já peguei? Já peguei? Eu tô maluco? Ué Eu já peguei a premiação ali, gente? Caramba Olha como meu cérebro é Deixa eu ver aqui Uma vassoura de sete dias Deixa eu ver Eu peguei, mano? Caramba Eu bugo muito Vocês estão percebendo isso, velho? Cadê minha vassourinha? Não tá aqui Eu não peguei a premiação ali E não apareceu pra minha premiação, gente Socorro, homem Me ajudem agora Pra poder conseguir entender aqui Enquanto isso Eu vou no correio Obrigado, obrigado E desculpas aí Pelo Pelo acontecer Esse potencial aqui Ok Mas ele vê muito Opa Esse aqui É do bão Nossa 503k de EFC Não, não Eli Eu vou considerar muito O que você falou aí Pode ficar tranquilo Que eu vou dar uma olhada no Ah, veio mais cartinha Ah, aqui 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 Espaço, né Veio Veio com posição 80 Tá, mano? A gente não tava conseguindo dar sucesso na 70 Imagina 80 Tá bom Tá quase full Tá quase full 70 Pegou o Terno 100? Não, pô O Terno 100 Você tem que fazer Sucesso de 5 raras Eu não faço de 1 Imagina de 5 Tá maluco, velho? Pô, pra quem tá aqui na live Daqui a pouco a gente vai ver um corsáriozinho, tá? E aqui a gente vai fazer um negócio legal aqui Pô Tem que upar espírito de luta também Álbum aqui não tem mais o que upar Aqui do álbum fechou A figura nossa fechou Nosso potencial, ok? Ah não A figura tem novidades, pô A figura parece que veio coisa nova Aqui, ó Rei do torneio a gente já mostrou Ternos escuros Acho que a gente não tinha mostrado E ternos épicos Que deve ser só em instância épica Que ela pega também É uma figura muito boa, tá? Só metade dela Dá tudo isso aqui É absurdo É muito FC Tá? Tá certo Tem que Tem novidades ali também Vamos vir aqui pro Ah, será que Ah, tem um negócio sensacional Pra gente fazer ainda, pô Meu Deus, eu tinha esquecido disso Como é que pode esquecer Da parte mais importante Eu esqueci do totem, pô Ou o totem também Então Mil e pouco Caramba, véi As amas tá legal pra upar Tá A gente não vê upar mais depois Ah, e claramente Tem coisas pra coletar aqui também Tá vendo? Mano, eu sou Eu sou maluco, véi Consigo Vai pegar isso de Consumo Autódromo E depois Eu pego Quase Eu vou mais apresar Nunca mais esses gols de equipe Depois que Encerra ali Bem que é pra upar Vai lotar espaço Pô Quantidade boa aqui De exame, tá? Faz legal de exame Saber que é só lotar espaço Mais mil de exame Vamos colocar ali Ver quanto que tá Tô nem metade Então a gente entendeu Por que que vem Muita exame agora Porque precisa de muita Pra upar Nossa XP, cara Agora que eu tô vendo aqui A gente tá quase Nível 48, tá? Pô, nem fazia ideia Disso aqui, mano Vamos pro espírito de luta Vou colocar só uma defesa Aqui, ó Defesinha essa aqui Ué Tudo isso Não deu um loop Pô, eu tô ansioso Eu pensando aqui Nossa Vamos pra caralho Pelo menos O nível é um E Meu Oh my god Ah, eu tenho potência Da fonte Velho Duas potências Da fonte Olha só Não vou usar agora Eu vou esperar ela Espirar Eu uso Tote Vamos lá pro tote Eu tava com Eu tava com 70 Quase 74, né? Vamos ver certinho Quanto É 30 o que, carinha? Não entendi 30 Ah, 30 pra upar, né? Tá certo Tá certo Na minha cabeça Eu achei que era 3 Boa tarde, Cristão Deixa o likezão aqui na live, gente Vocês no vídeo também Quando for assistir, tá? Ó Sobe a UFC Legal aqui, tá? Curiosamente Curiosamente Sobe mais Mais UFC No dano Do que na armadura, tá? Só nesse servidor aqui Porque Aqui dá muito mais dano Do que a armadura Então A armadura Vocês estão ligados Como é que funciona, né? Ela só sobe mais UFC Que dano Quando ela tem uma certa Quantidade de armadura Não precisa ser mais do que o dano Mas tem que ter uma certa quantidade UFC Vai Mano, agora eu fico pensando assim Se a gente tá upando tanto assim Imagina O Kaique, velho Falando em Kaique, mano O Kaique, ele tá Ele tá em live Tá em live? Tá em live? É que tá fazendo live, tá, gente? Ó Vamos lá na live do Kaique, ó Se inscreve lá na Twitch dele Fala que veio por mim, tá? A Luciano é gostoso Ou então fala que o Samy falou Que você é viado Ainda Então eu tô fazendo live agora Top 1 do servidor, tá, mano? Vou deixar aqui na descrição Do vídeo também Quando eu for Me lembrar, mano Que eu esqueço de Pós-cupom Você já começa a dar Aquela torrada, né, mano? Mas tá bom, tá bom E vai Curitias, pô Ó, já começou a subir 1.300 de armadura Quanto de dano que subiu Eu não vi, mano? Cara, será que vai ter cupom pra tudo? Vai ter, vai ter Não have como a gente não ter Depois a gente vai dar Vai ver se a continuidade Esse caso Eu acho que o máximo Deve ser 15 Eu acho que esse aqui Deve ser o último juro Que a gente vai fazer E só mesmo Se eu não me engano Legal e atributo também Interessante, né, mano? É 9, papai Mano, a gente subiu Nessa evolução aqui A gente subiu nessa evolução aqui Mais de 30k de FC Isso mesmo? Pô, cara Eu acho que ainda tem Coisas aqui pra fazer Coisas pra subir, né? No caso Potencial da fonte A Cara de composição 80 Também Então, pausa pra ver se Vamos coletar as coisas Então Tá? Mais cartinhas Já está Ah Tem uns consumos Pra gente pegar lá também E a gente consumiu 40k Vale a pena Consumir mais 15? Putz E agora, gente? Vale a pena Consumir mais 15? Já tem o Dragonfire Vamos fazer o Dragonfire também Logo antes que a gente esqueça, tá? Falha rara Não chegou nem a 100, né? Vamos consumir aqui Isso aqui também Só se a gente Será que dá a mochila? Veio coleta, mano Uh! Veio coleta também Meu Deus Vamos tomar essa mochila Brabamente aqui Já vamos fazer um Consumir Tá, vou arrumar a mochila Pera aí Tá, vamos lá Como é só fazer No anel do Dragonfire Ele tá pronto Pode achar isso Pode achar isso Eeeh Aire Arios Venitos Por isso que eu não queria botar o Vênus Poder renovar esse Vênus 527,530 Tamo indo Devagar e sempre Tamo indo Eu falei que ia fazer agora também? Sobroso Vamos construir mais 15k, mano Vamos construir mais 15k Já pega a premiação lá também Deixa eu ver aqui Eu vou pegar tudo de consumo bronze aqui E a gente não tem aquela figura bronze, né? Bateu aqui consumo E aí Vai tá cheio Chegou a arrumar direito a outra parte Ó, deu pra coletar tudo Caramba Ah, isso aqui é da coleta também Muita coisa E é só o mais importante por enquanto Se dá pra opar mais Pô, essa aqui A gente tem uma quantidade legal, velho Dá pra gente ver se Aonde que ela chega, cara Vai ser um vídeo longo, tá, mano? Longo que é muita coisa Deixa eu ver Essas Essas aqui Opa, mas eu vou botar Opa, se bem que essa aqui O pote ainda sobrou Que isso? Vamos ver essa daqui Esse aqui eu vou fazer Será? Ah, olha só, gente Nível 22 Dá falta O tributo pra chegar no eletro ali O eletro também não é brincadeira, né, mano? É uma das cartas melhores que tem Dá pra opar pra caramba aqui ainda Passando de 30 ali Já fica interessante Mas eu acho que com uns 35 Vai valer a pena Eu acho que pode chegar no 35 sim, viu, mano? Agora eu preciso 3, caralho, tá bom Não vai valer a pena ainda, tá? Mas vamos atualizar aqui Ver a atualização como é que Cara, essa atualização aqui Ela dela Deve ser a melhor atualização Ela vem bem equilibrada, né, mano? 9, 9 de defesa Ganha 4 aqui Ganha 10 aqui Cálculo 4, ganha 10, ganha 14 32 pra 7 15 Perde 1 Mas como sobe muita defesa E perde agilidade Pô, desceu Mas é tipo assim Claramente vem atributo melhor Depois a gente com calma Vai vendo certinho Ainda não vale a pena, tá? Porque o eletro tá 53 E essa aqui tá 33 São 20 níveis abaixo Mas a gente tá vendo aqui Pela atualização já Que, porra Não vai precisar de muito esforço não Pra gente conseguir Botar ela pra ser útil Cara, pra fechar a mega evolução Então, pra fechar com chave de ouro Vamos vir aqui Ah, já vamos par também Nossa disputa Pera aí Deve subir Bom, pra fechar com chave de ouro Escolher Esse pior Esse aqui Ficando Esse aqui Tá Esse aqui Mais 4.532 Caique Deixa Depois a gente faz mais evolução Só que tem o cavalo Chamado Kaique Esse monstro Do deletante Esse cabelo Esse desgraçado Absurdo Está com 607K Cara, o cara tem tudo de melhor Superdom Que a gente não tem Colarzinho Que a gente não tem Andando a fortuna Que a gente não tem Idade Que a gente não tem A arma nova Ele já tem Que a gente não tem Conjunto novo Ele já tem Que a gente não tem Cartinha dele Tá 55,44 Meu Deus É, anda Tá Dor no meu Peito de ver Esse aqui Gasta meu dinheirinho Eu caí que absurdamente Mais forte Tá maluco Cara, ficamos por aqui Por enquanto É isso A vida do Do pobre é assim Se esforça Se esforça Se esforça Olhar pro lado E ver o cara Mais forte que a gente Mas Tamo bem Deixa eu ver o resto Do pau aqui O cara também deve ter O pado pra caralho Mas Porra Tá vendo que é só o Kaique Que tá com a discrepância Se bem que o Kaique Ele não deve ter O pado por totem ainda Tá Temos que ser justos aqui Mas ele tá com arma de torneio Terno de torneio Título de torneio Então assim Pô A gente Tá ali mano Patolino O Coruja não vou mostrar Pra não dar spoiler Tá Tá com arma nova E a gente tá com quase O mesmo UFC Tá cara A gente não tá A gente não tá Tão atrás assim Tá mano A gente tá uma quantia É que o Kaique Não é motivo Pra comparação Cara a gente tá o que Top 3 porra A gente tá top 3 É só o Kaique Que tá Saca Mas a gente tá bem mano A gente tá bem mano Então o vídeo ficou por aqui Deixa o likezão A live continua Tamo junto Quem assistiu o vídeo É nóis Deixa o like